A UFSM está com as inscrições abertas para o preenchimento de vagas através de ingresso, reingresso e transferência nos cursos de graduação presencial e à distância. São mais de 2.200 vagas para os cursos presenciais nas cidades de Santa Maria, Silveira Martins, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Já para os cursos à distância, são oferecidas 264 vagas em 26 cursos. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira no site ufsm.br no link editais. A taxa de inscrição custa R$ 37. Os candidatos que desejam a isenção da taxa podem fazer o pedido até quarta-feira na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis no térreo do prédio da reitoria, das oito horas da manhã ao meio-dia e da uma até às cinco horas da tarde. Felipe Laude para a TV Campos.